O nosso inimigo oculto acabou de surgir aqui no Safari, o Skeleton Hex, ou o S-Hex. Ele está aqui agora para causar o terror, ele veio daqui de cima do Safari, daqui da floresta. O nosso radar, no último episódio, na última vez que a gente esteve aqui, ele indicou que estava vindo um inimigo poderoso da floresta, ou seja, um dinossauro híbrido muito forte, olha o poder dele ali, ó. À medida que a gente se afasta, o poder dele vai se materializando no ar, como vocês podem ver. Felizmente a gente tem ainda alguns dinossauros, uns Apex aí poderosos, que podem tentar combater o Skeleton Hex. E a gente perdeu aqui... Ah, tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês, galera, muito triste. A gente infelizmente perdeu diversos dinossauros aqui, nesse tempo que a gente ficou fora. Perdemos o Galo, que é aquele Galimimus. Perdemos, se eu não me engano, a Ellie e também o Malcom, que eram aqueles Triceratops. Além também que a gente perdeu a Luca, que era um dos Driosauros. Agora a gente só tem o Nino e eu, no caso, que estão aqui bem de boa. E, se eu não me engano, o Paxifalossauro aqui, eu acho que foi o Polvilho mesmo, ele estava lutando contra o Herreira e quase eliminou o Herreira, quase. Faltou muito pouco, mas infelizmente não conseguiu e depois foi capturado pela Espinha. A gente perdeu muitos dinossauros aqui. E agora com a ameaça do S-Rex, que está aqui descansando agora, que está dormindo na floresta. Olha ele, galera, ele é muito poderoso. Porque, olha só as modificações. Mais 26 de ataque e 14 de defesa. Ele é muito forte. Muito forte. Eu espero que os nossos Apex consigam combatê-lo. A Espinha ou o Impostor. São os únicos dois dinossauros grandes que podem lutar contra ele. Aqui temos o Raio... Se bem que o Raio Negro pode tentar lutar também. E ele eliminou o Joy. Caraca, estamos perdendo muito o protagonista aqui. É lamentável. Vou soltar os Pax Cefalossauros, porque os Pax Cefalossauros aqui são os dinossauros que eu escolhi para liberar. Já liberando. E agora o que a gente pode fazer, galera, para combater o S-Rex? O que a gente pode fazer? Eu sei lá. Caraca, velho. Ele tem uma cabeça de caveira meio que para fora. Não sei se é o corpo dele ou é mesmo, no caso, a pelugem. Muito irado, sério. E ele está cheirando aqui, está procurando. Ele tem um som esquisito também, quando se aproxima. Mas o grito dele parece que é do Tiranossauro Rex normal mesmo. Nós temos o Hererasauro aqui, que está tomando o território dos Sinuceratops. Não sei se vai conseguir, né? Mas ele está aqui, está espiando, galera. Está andando por ali. Vamos ver mais para cima. Dá uma olhadinha. Aqui nós temos alguns Pax Cefalossauros remanescentes, como o Rai e também o Perry. Estão aqui. Agora os Pax Cefalossauros de baixo provavelmente vão ir lá para cima. Eu espero que sim. O Ed ainda está aqui, a carcaça dele, coitado. Eu acho que todos os Edmontossauros foram eliminados. Eu acho que sim. É. Extinção dos Edmontossauros, pelo visto. Opa, nós temos batalha aqui. Ih, olha só aí, Hererasauro contra o Pax Cefalossauro. Um dos Pax que saiu agora. Então o Pax está motivado. Está com uma saúde boa. O Hererasauro já é mais velho. Vamos ver se o Pax vai conseguir combatê-lo. 74% e 76%. Ok, faltam algumas cabeçadas aqui. E já dei uma cabeçada só para o Herera ficar esperto, deixando ele com 55%. Vamos ver. Ó, o Touro e o Soren. Touro e Soren lutando. O Touro, no caso, que é o Carnotauro. E o Soren... Ih, rapaz, espera aí. Eu não lembro o que é o Soren. Ah, o Soren é o Nasuto Ceratops. Mas o Soren foi derrotado. Caraca, a gente está perdendo muito protagonista, sério. Muito. Aí, tomou mais uma. 36%. Ih, rapaz. E aqui ficou com 56%. Vamos ver. Ainda tem mais uma mordida, eu acho, do Herera. Eu não tenho certeza. E eles estão lutando aqui no escuro, na sombra. 52% ainda. Ok. 36%. E aí? Cabeçada ou mordida? O que vai acontecer agora? Batalha frenética, bem analisada. Os dois se analisando, mas tomou uma mordida aqui, 28%. Acredito que agora ele vai fugir. É, vai fugir. E antes que eu me esqueça, eu vou mostrar uma coisinha para vocês aqui, que eu acho que vocês até já notaram. Mas a gente perdeu grande parte aqui, ó. Por causa da savana. Ela está tomando território aqui. Está tudo se espalhando agora. Até crescer umas árvores aqui, desse território mesmo. Será que a gente vai perder toda essa floresta? O santuário já vai ser destruído daqui a pouco? Nem tem mais santuário quase. Na moral. E olha só. Skeleton Rex passando aqui. Até agora não fez nada. De repente a gente fica com o Skeleton Rex. Se ele não ir embora. O cara não atacou ninguém. Eu acho que os nossos dinossauros são mais perigosos que o Skeleton Rex. Pior que é verdade mesmo. Mas o que vocês acham que a gente deve fazer? A gente deve eliminar o tiranossauro Rex? Ou a gente deve deixar ele aqui? E bom. O raio negro está ali perto. Observando. Eu fui eliminado. Caraca, velho. Espinha me eliminou. Hippie Russell. Coitado de mim. Fui pego aqui. Está sendo devorado agora. Só sobrou o Nino. O Perry ficou com 47. E o Dilo com 23. Beleza. Caraca, já comeram todo o meu corpo. Nossa, a espinha estava com fome, hein? Se alimentou completamente de nós. E aqui está tendo batalha. Oh, louco, galera. O S-Rex está indo dar uma sova no touro. Carnotauro versus tiranossauro Rex. Olha só, né? Que coincidência. Se bem que, né? Esse aqui é um S-Rex. É um híbrido. 27%. E, rapaz. E 80%. 27%. Será que o Rex e o Rex... Cara, o S-Rex é bonzinho. Não é possível. O S-Rex luta com o carnívoro. E protege os herbívoros. Olha, deu um grito. Será que vai atacar? Vamos ver. Vai eliminar o Carnotauro? Eliminou. Eliminou. O touro foi eliminado pelo S-Rex. Caraca. Isso aqui eu já vi, galera. Dizou. E já era. Mordeu. E dá o seu grito aí do Jurassic Park que eu sei que tu tem. Pode dar o grito aí. Ou não. Pior que não deu o grito. Ficou silêncio. Ih. É que esse aqui é um dinossauro híbrido, galera. É um dinossauro híbrido. Aí, ó. Deu ali o cochilinho. Tá dormindo agora com duas carcaças. Sério? Quem diria que o S-Rex é bonzinho? Ou um plot twist? Ele tá eliminando, na verdade, os carnívoros. Né? Não atacou nenhum herbívoro até agora. Eita, nossa. E ele poderia simplesmente tomar carcaça pra ele. Só que ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele eliminou o carnívoro. O cara também é territorial. É, não sei. Não deixe de estar certo também. Ele tem que proteger a carcaça que ele roubou. Tá, tá. É meio errado. Eu sei, galera. É errado o roubo. Mas ele tava querendo se alimentar. Então, tipo, ele não quis caçar outro herbívoro. Ele só tomou a carcaça mesmo do cara. E, ó, agora ela tá aqui do lado. Se levantou. Bem de boa. Vai se alimentar aqui da carcaçinha do carno ou não? Só eliminou. Caraca, só eliminou. Aí ela tá com fome. Vai ter que caçar pra comer ou se alimentar da carcaça do carno. E aí o que que tu vai fazer? É, vai se alimentar com certeza. É, tá se alimentando aí. Beleza. Menos mal, né? Menos mal. Tá se alimentando. E aí a gente já perdeu bastante herbívoro. Até tô notando aqui uma diminuição. Parece que o parque tá ficando menor. Ih, o que que é? O Nino foi eliminado. Caraca, extinção agora. Extinção dos Driossauros. Além da extinção do Edmontossauro, a gente teve extinção do Drill. E aqui tem um parque Cefalossauro morrendo, coitado. O cara não aguentou as feridas. Tá com 28%. Tadinho dele. O cara não aguentou. Nossa, esse parque aqui tá completamente um caos. Acho que a gente não pode colocar mais nenhum carnívoro, sério. Tem a espinha já, o impostor, os herreiras, tem o Dilossauro, agora tem o S-Rex, raio negro. Tá sinistro, galera. Tá sinistro. Eu acho que realmente não vale a pena mais a gente colocar, encher de carnívoro. A gente tem que focar em herbívoro agora. E eu tô pensando também em uma outra coisa. De repente a gente voltar pra nossa outra ilha lá. Eu tô ficando, ao decorrer desses episódios, tô ficando meio preocupado com a nossa ilha. Pode ser que tenha chegado algum Dilossauro lá também, tipo, pior que o S-Rex. Porque o S-Rex parece bonzinho até. Vai eliminar agora o raio negro, na moral. Cara, o S-Rex tá sem piedade contra carnívoro. O S-Rex é o caçador de carnívoros. É verdade. O cara, né? Eu achei que ele ia atacar o terror dos herbívoros, mas não. Deixou aqui, ó. Se bem que ele tá com pouca vida, né? Ele lutou contra o Carnotauro. Ele tá com pouca vida. Ó, 31%. Vamos ver. E aí? Quem será que vai ganhar? Ó. Raio negro deu um grito. 31. E seguindo... 65. E agora o S-Rex deu um grito. Vamos ver. Caraca, se o S-Rex for eliminado agora, eu vou dar risada. O cara não durou nada no Safari. 30%. Não, botou pra correr. Quase que o raio negro elimina o S-Rex. Quase. Passou perto, hein, do S-Rex. Passou perto essa. Nossa senhora. Eu falei que os nossos dinossauros são mais agressivos que o S-Rex. O cara chegou aqui achando que ia atacar o terror. E quase foi tacado o terror. Se bem que, né? Ele é pãozinho, né? Pelo que a gente tá vendo até agora. Muito engraçado, na moral. Sério, muito engraçado. Tá, vamos ver mais aqui como é que tá o Safari. Aqui tá de boa. Tem os nodossauros lá em cima. Aqui nós temos ainda os sauropodes espalhados. Agora os sauropodes têm uma área gigante. Eles acabaram vindo aqui pro centro, que é onde não tinha muitos dinossauros, mas agora parece que lotou. Tá cheio. Eles tão migrando. Tá tendo migração aqui. Tá tendo movimento. Interessante. E, bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Não esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Realmente, eu espero que vocês tenham gostado mesmo. E agora a gente tá tendo uma última batalha aqui, antes de finalizar. Que é Paxifalossauro contra Herreira. Novamente aqui, uma batalha entre... Pera aí, eu acho que ele vai eliminar. Ah, não, mas ele tomou ataque. 76. É porque, se eu não me engano, o Herreira tava machucado, né? Enfim, agora a gente tá presenciando mais batalhas. E os Paxifalossauros, eu acho que vão ser extintos do Safari. Vamos ver. Eu acho que faltam alguns. Eu coloquei, né? Mas eles tão sendo eliminados aos montes. Pode ser que falte Paxifalo. 37. 76. 51. Eu acho que vai acabar a luta agora. Morgida, 27. E 37. É, vai acabar, galera. Acabou. Beleza, então é isso. Valeu. Muito obrigado. Até mais e tchau. E deixe aí nos comentários o que a gente pode fazer com o Skeleton Rex. Deixe aí. Comente. Ele tá aqui, ó. Todo hibridão. Tá dormindo agora, descansando devido a batalha. E também, que dinossauros vocês querem ver aqui. Valeu e tchau. Tchau, 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 tchau.